Quem passou pelas principais avenidas de Teresina nesses últimos dias, percebeu que os radares móveis desapareceram e que os fixos não estão funcionando. O motivo foi a validade do contrato da prefeitura com a empresa terceirizada, responsável pelos aparelhos que encerrou. Mas segundo S-Trans, o serviço vai ser regularizado o mais rápido possível. A gente está em uma fase de transição entre a empresa que faz o serviço de fiscalização eletrônica, ou seja, cuida dos radares da cidade. E no momento a gente está com uma quantidade de radares estáticos suspensos, estamos em fase de solução. E está havendo uma transição em contrapartida com um processo licitatório que está ocorrendo mediante o nosso órgão e a Secretaria Municipal de Administração, que deve estar sendo publicado em breve. Mas atenção motoristas. O monitoramento eletrônico da S-Trans continua funcionando normalmente. Câmeras fixas, de longo alcance, estão de olho em tudo e em todos os detalhes. Ao todo, são 154 pontos de fiscalização espalhados pela cidade. Segundo dados da S-Trans, em média no ano passado, eram aplicadas por mês 790 multas aqui na capital. Esse número este ano subiu para 1.300, a maioria por excesso de velocidade, invasão de semáforo e parada irregular na faixa de pedestre.